E aí pessoal, tudo bem? Quero fazer esse vídeo aqui pra vocês pra falar um pouco da sala VIP da AMBAR no aeroporto que vira Copas, em Campinas. Depois que você entra aí, faz o check-in, entra no raio-x, aí você vem pro lado do sentido do portão, deixa eu filmar, deixa eu virar, portão C. Aí você tem o B, ali tem o A, né? Se você entrar, você seguir reto, você vai estar no A e no B. Aí você vem pro sentido do portão C. Se você desembarca no setor C, você vai chegar na área da praça de alimentação, onde tá o portão A e o 8 aí, ó. E aí vai estar aqui, ó, AMBAR Club. Aí nós vamos lá na sala VIP da AMBAR. Ela tá no caso, no mezanino, né? Terceiro piso, seria? Porque aí nós temos um piso pra baixo aí, ó. Ela vai estar no terceiro piso. Tem elevador e tem escadaria. Lá em cima, o AMBAR. Nós vamos pela escada rolando. Se tiver funcionando. Não tá funcionando. Vamos subir pela escadaria. Nós vamos ter que puxar uma pernada pra poder gastar as nossas energias pra poder chegar lá e termos sede e fome pra comer. Vamos lá. Olha só. Vocês viram aí? Sala VIP da AMBAR, nova sala VIP da AMBAR. Tá situada ali. Pelo jeito, ela tá bem grande. Pelo jeito, ela tá bem grande e bonita. Aí nós vamos fazer acesso. Bastante gente, depois eu continuo a filmagem. Tá bom? Bom, pessoal. Aí tá a sala VIP da AMBAR. Tá um pouco cheia. Porque ficou muito bonita. Nessa sala. Aqui, ó os banheiros, ó. Tem até banheiro pra tomar banho. Rapaz, ficou muito linda essa sala. Vai ser minha sala predileta de... Aí, ó. Vai ser minha sala predileta. Estão minhas conexões. Em Viracopos. Olha o bar. AMBAR CLUB. Aí, ó. E lá é a parte dos gourmets. Das guladices. O design muito lindo dessa sala. Aí. Bastante coisa. Pra você pegar. Aí você tem um cardápio também, ó. Olha lá. Você tem um cardápio que você pode pedir, né? Aquele cardápio lá, né? Qual? O celular que você pode pedir? Ou tem aí? Exposto? Não. Ela tá colocando. Ah, ela vai colocar aí. Ela tem várias opções aí. Que ela vai colocar. Que não tá aqui agora. É. Ela vai colocar mais coisa aí. Tá faltando. Mas tá muito linda aí. Estão de parabéns. Obrigada. Muito linda. É isso aí, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Né? Pra deixar o pessoal mais privado. Mas aqui, ó. Não tinha visto ainda, ó. Aqui tem as geladeiras, ó. E bebida. Tem bebida pra todo gosto aí. Ó. Muita coisa aqui nesse lugar. Ficou grande a sala VIP da Ambar Club no aeroporto do Viracopos. Ficou grande a sala VIP da Ambar Club no aeroporto do Viracopos.